Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Maxi. Galera, é o seguinte, hoje eu trago pra vocês o game Primal Dominion, que é um jogo de dinossauro, gente. Vocês não tem noção o quão eu sinto falta de jogos de dinossauro e não me venha com arco, pelo amor de Deus. Eu não tô falando de dinossauro que usa óculos, tá bom? Eu tô falando de dinossauro de verdade, com embasamento científico, mais ou menos na pegada de um Jurassic Park ou talvez um Dino Crisis. Nesse jogo aqui, gente, ele está em acesso antecipado, tá? Já tem a demo dele na Steam, inclusive que essa aqui é a versão demo gratuita para baixar. E o desenvolvedor alertou que o jogo ainda tem muitos bugs, tá? Então esperem ver bastante bugs aqui. Inclusive, gente, eu estou fazendo essa intro pela segunda vez, porque eu já entrei no jogo e quando eu comecei a jogar ali eu não entendi nada dos comandos. Eu tive que entrar de novo, né? Que no caso vai ser agora, que agora eu já sei os comandos básicos, porque é um pouco estranho. E eu vou explicar para vocês na hora que a gente for jogar, beleza? Dito isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você quer não é inscrito e bora dar new game aqui. Ah, e outra coisa, gente, nem tá funcionando direito o controle. Às vezes eu tenho que usar o mouse, então eu tô entre o mouse e o controle aqui. Eu vou usar os dois, na verdade. Mas é um jogo curioso, tá? É um jogo de dinossauro que tem uma pegada de exploração, um pouco de terror, inclusive, diz a sinopse. Puzzles. Então eu tô curioso para ver. Ah, o carregamento de texturas às vezes tá meio sinistro. Então o jogo realmente vai estar meio bugado por enquanto, tá? Mas eu resolvi trazer para vocês porque parece que o jogo tem uma premissa interessante e de uma temática que eu adoro, tá? Vamos ver. Aparentemente... Assim, a sinopse diz muito pouco, na verdade, sobre o jogo. Mas aparentemente tá rolando aí uns experimentos em uma ilha. E os caras estão, parece que, produzindo dinossauros aí, de alguma forma. Engraçado que tem isso aí, tá vendo? To take, para pegar, só que você não pode pegar porque é uma cutscene, mano. Então, realmente, tem muita coisa estranha acontecendo. Ah, beleza. Aí, ó. Parece que os dinossauros... ...se rebelaram ali. Bem uma pegada de Jurassic Park. E aqui tá o jogo, gente. Ele tá rodando na Unreal Engine 4. E eu confesso para vocês que a performance dele não está muito boa, tá? Mas, enfim, ó. Nós temos aqui o modo de terceira pessoa, no qual você tem esse jeito de caminhar. Você pode correr. Ou você pode dar uma carreirona, correr para frente. Você pode usar visão neste ombro, neste ombro. Ou visão em primeira pessoa. Então a gente tem escolha aí entre primeira e terceira pessoa. Eu vou usar aqui em terceira pessoa. E aí, gente, tem uma outra coisa aqui também. Que você pode rolar, tá? Para se defender. Então bora aqui explorar. Temos aqui, ó. A estação de energia para lá. E temos este lado. Tem uma casinha aqui. Ah, tem um scanner também, ó. Que é esse botão aqui. Que nos diz onde tem itens. Eu já vi, quando eu entrei aqui previamente, né? Como eu falei para vocês, que eu estava meio apanhando para os comandos. Eu vi essa casinha aqui. Tentei entrar pela frente e não deu. Vamos ver se a gente entra por trás aqui. Tá, entramos. Tinha um item aqui que eu vi lá de fora. Mas cadê? Ah, tá aqui. Pegar. Ih, rapaz. Não tá pegando, não. Pegou. Tá pegando, não. Pegou. Tá. Pegamos ali. Deixa eu ver. Uns glow sticks, que é aquela barra de luz, né? E pegamos aqui um painkiller, que é para a gente encher a energia. Restaura 20% da vida. E aqui está o nosso diário. Beleza. Vamos sair por aqui, para lá não dar para ir. Vamos sair correndo para cá, que nem um louco, desvairado. E tem um local aqui para a gente ir, ó. Parece meio que um parque dos dinossauros mesmo, cara. Tem uma pegada muito de Jurassic Park isso aqui. Tá trancada. A porta precisa de uma chave. Beleza. Precisa ativar o suprimento de energia. Tá, beleza. Tá ensinando a gente a usar o Scania. Tranquilo. Ó, tem um negócio para pegar lá dentro. Tá, então já que é o suprimento de energia, creio eu que seja naquele outro caminho. Como vocês estão vendo, ó, gente. O meu PC, ele é bem parrudo, tá? Eu tenho uma 2080 Ti aqui. Uma NVIDIA GeForce RTX. E um i7 de sétima geração. 32 de RAM. E mesmo assim, está peidando um pouco. Mas não é por conta da máquina, né? Porque realmente o jogo precisa de otimização. Estou percebendo também que, ó. Parece que o som dos passos do personagem não estão aparecendo. Tem coisa aqui dentro, hein? Quero encontrar uns dinossauros, meu irmão. Opa, tem coisa aqui. Pegar. Cara, que dificuldade para pegar. Ah, parece que tem uma... Calma aí. Opa! Nossa, desculpa, gente. Acho que eu falei um pouco alto. Eu me empolguei. Ah, tá. Beleza. Cada arma usa um tipo de munição diferente. Beleza. Pressione o Tab ou selecione o Gamepad. Como é que eu seleciono? Selecionei? O que eu seleciono, velho? Deixa eu apertar o Tab. Ah, tá. O Tab foi. Cara, tem itens... Ah, pegou. Eu acho que... Ah! Tem uma bolinha, ó. Você tem que botar a bolinha bem certinho. Você tem que botar a bolinha bem em cima do item. Tá, já é algo para os caras resolverem, né? Agora, como é que eu boto essa arma, velho? Deixa eu dar mais uma vasculhada aqui. Opa. Tem um porrete aqui. Ah, botei arma. Beleza. Vamos ver como é que é a mira em primeira pessoa? Ah, ele tem uma mira interessante, hein? Tá, gostei. Interessante. Mas eu vou jogar em terceira pessoa por enquanto aqui. Tira o porra. Ah, tem um treco aqui, ó. Caraca, tem que ser bem na bolinha, cara. Ah, não é um porrete não, mano. Eu acho que a gente ativou a energia lá do bagulho. Tá, vamos lá. Tem uma torre aqui. Será que a gente escala essa torre? Tem uma escada aqui. Não, aparentemente não. E agora eu descobri que eu pulo também. Beleza. Boa. Tem mais nada aqui? Acho que não. Então vamos voltar para lá. Bora voltar para lá. Aqui é o menu. Beleza. Visual do jogo até que é interessante. Visual bonito. Nada surpreendente, mas... Bacana. Lembrando que o estúdio que está desenvolvendo isso aqui... É um estúdio pequeno. Caralho. Eita! Preula! Raptorzão? Ai, Jesus! Como é que é? Ai, caramba! Tomei! Levanta, meu irmão! Levanta, meu irmão! Que isso? Corre, meu irmão! Corre! Mata o alto! Mata o alto! Calma aí, gente! Eu preciso usar o negócio para curar. Como é que usa? Como é que usa? Como é que usa? Morri! Morri! Caraca, mané! Não deu nem tempo, velho! Tá bom. O bicho é rápido. O bicho é perigoso. Tem que tomar mais cuidado. Vamos lá. Tá, vamos lá. Deu respawn ali atrás. Eu tive que andar até aqui de novo. Vamos ver. Até que o dinossauro é bem feito, mano. Bem feitinho mesmo. Vamos lá. Eu vi que ele rola, né? Ai! Puta merda! O bicho me pegou, bicho! Ai, caramba! Matei! Nossa! Boa! Tá, peraí. Ele me tirou vida. Como é que eu uso essa vida, mano? Tenho que aprender isso logo. Tá, usei aqui. 100%. Mas será que não tem como usar direto, não? Tá, beleza. Matamos rápido. Vou recarregar aqui. Será que tem outro, mano? Cara, essa porta aqui precisava de... Tem várias paradinhas aqui. Vou pegar. Tem que botar a bolinha bem certinha em cima. Isso aí eu não gostei, não, mano. Tem que melhorar. Tipo, botou pra pegar, pegou, mano. Ó, você tem que botar a bolinha do... Tá vendo? A bolinha ali central? Você tem que botar bem em cima do negócio. Opa! Peraí. Tá, munição, né? Beleza. Eu acho que a gente pegou uma chave ali. Pegou. Vamos usar a chave. Beleza. Não tem mapa, tá, gente? Eu dei uma checada aqui pra ver se tem mapa. Não tinha mapa. Vamos ver se sobe aqui. Não sobe. E aqui o caminho splitou, hein? Direito ou esquerda? Vou pela esquerda. Deixa eu usar esse scanner o tempo todo. Opa, tem um bagulete ali no chão, ó. Tem um bagulete aqui. Opa! Que isso? Arma nova? Uh! Arma nova, meu parceiro. Aí eu gostei, hein? É uma metranca? Deixa eu dar outra escaneada aqui. Tem coisa ali dentro. Opa! Que música é essa, rapaz? Tem algum bicho aqui. Tem algum bicho aqui, mano. O negócio é que ele tem dois estágios de corrida. É meio estranho, mano. Tá, a música não tá assim à toa, né, gente? Opa! Tem uma porta aqui. O scanner a gente tem que esperar pra voltar. Ele meio que carrega, tá ligado? Ó, carregou. Pra ver se eu solta ele. Opa, que é isso? Tem um cara ali, meu Deus! Tem um cara armado, bicho! Ai! Tem um monte! Tá bom. Caraca, mano. Os caras tinham três caras armados, bicho. Eu esperando um dinossauro. Veio pior que isso. Veio um manossauro, velho. Bem pior. Tá, beleza. Eu sabia que a música tinha algum perigo, né? A famosa música de perigo. Talvez uma boss fight, alguma coisa do gênero. Tá, agora eu sei que tem uns caras aqui. Agora tem que... Opa, o cara já tá pipocando? O vagabundo tá aqui, meu irmão! Matei! Matei nada. O cara deu as costas pra mim, mano. Pai, eles são meio burrinhos, tá bom? Eles são bem burrinhos. Tá, matei três. A música continua. Será que dá pra gente lootear os caras? Tem um take aqui, ó. Ah, é a munição. Arma não dá, não? Ah, quando a gente pega a munição, será que já é? É a nós? Tá bom. Deixa eu ver a mira aqui, ó. Dá pra usar em primeira pessoa também, mas eu tô preferindo em terceira, hein? Tem um outro aqui, mas eu não consigo enxergar onde é que tá a munição, cara. Podia ela ficar... Podia ficar mais destacada, velho. Tá vendo, ó? Não consigo enxergar. Ah, tá aqui, ó. Nossa, tá um metro do corpo do cara. Beleza. Vamos continuar avançando aqui com certa cautela. Tinha uma parada aqui pra dentro, eu acho, ó. Ah, tem uma porta aqui, ó. Ih, tem um carrinho, velho. Ih, dá pra dirigir o carrinho, meu irmão. Ah, tá. É com o analógico que eu dirijo. Beleza. Mas não tem pra onde sair. Não tem pra onde sair. Tem um botão aqui, vamos ver. Você não... Não tem nenhum cartão no seu inventário. Então a gente precisa achar um keycard. Será que tá com os caras, mano? Tem coisa aqui. Pera aí. A música continuou. Então tem treta mesmo. Vou com a munição, munição. Tá, aqui só tem munição. Deixa eu ver se tem alguma outra casinha aqui. Tem uma casinha aqui. Ah, não. São containers. Ah, tem coisa aqui, ó. Coisa aqui. Opa! Ah lá. Achei o keycard. O problema é que o... Ah, acabou a música. Então era só achar isso. O problema é que o scanner demora um bom tempo pra carregar. Tá, vamos pegar o carrinho agora. Eu não sou muito fã de combate armado em jogo assim, não. Saca? Tipo... Eu... Assim, até eu acho que pode ter, mas o mínimo possível. Eu quero é dinossauro, mano. Eu quero é dinossauro. Sabe que o carro também vai em primeira pessoa? Deixa eu ver. Ah, o carro também vai, mano. Ó. Interessante. Interessante. Só que eu acho que eu prefiro em terceira, hein. Tá, eu acho que o som do jeep também não tá muito lá, essas coisas. Vou seguir pra cá, gente. Como... Como é uma demo, eu não vou me focar muito em... E que é isso? Um estegossauro, meu irmão. Eita, preula. Que lugar lindo. Agora que eu penso nisso, tudo isso foi inevitável. Eu, provavelmente, vou parar de falar com mim. Eu, provavelmente, vou parar de falar com mim. Ai, meu Deus do céu. Ai, Berg. Você é comigo? É comigo o problema? Meu Deus! É comigo o problema, velho. Puta merda! É comigo o problema. Foge da cauda. Foge da cauda, meu irmão. Entra no carro. Entra no carro. Pirulita, pirulita, pirulita. Deu merda. Tá. Beleza. São herbívoros e tal, mas... Não vamos abusar, né? Caraca, que louco. Para de me tirar os 50% da vida. Legal. Ó. O carro passa aqui? Cara, muito Jurassic Park isso aqui, hein? Beleza. Tem um caixote ali. Deixa eu dar uma olhada. Toda hora eu tenho que pôr arma. Eu acho que é melhor usar um sanguinho, né, velho? Tá. Deixa eu passar o scanner aqui. Não tem nada. É só vegetação. Então, eu vou sair daqui. Vou entrar no carro de novo. Beleza. Tivemos um encontro que era para ser pacífico, porém, graças à minha burrice, acabou... É, mas... Acabou se tornando um pouco perigoso, mas tudo bem. Vamos avançar aqui. O carro realmente tá com um som meio esquisito. Ih, rua fechada. Ixi, rapaz. É aquilo que eu falei, né? O jogo tá em Early Access. Nossa, tá coçando minhas costas, velho. Tá em Early Access. Então, já era esperado que o jogo ia ter muitos bugs. A essa altura. Opa! Ai! Puta que um magabumba! Matei? Matei. Matei, mano. Matei. Tá, vamos com calma aqui, que aqui é terreno dos carnívoros, hein? Corre, meu irmão. Corre. Ah, ele não corre agachado. Ferrou. 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 Tá, acho que eu matei. Vamos com calma, vamos com calma. Caraca, mané. Caraca, mané. Que bosta. Eu queria arrumar um jeito de usar a vida. Será que a gente se camufla? Precisamos usar a vida mais rápido, cara. Tem coisa ali? Não tem. Pô, tem um container aqui. Não é possível que não tenha nada nesse container, velho. Não, tá fechado. É, o jogo tem a performance bem sofrível, gente. Tudo bem que, assim, eu tô gravando junto com o jogo, né? Então, assim, pesa mais, mas, assim, ele carece de uma otimização bem consistente aqui pra que o jogo rode de boa. Eu tô com as configurações no alto. Tinha algumas configurações acima ainda, no ultra. Eu tô com algumas no ultra, algumas no alto. Vamos com calma aqui, gente. Vamos com calma aqui, que aqui é terreno hostil. Andando com a arma descarregada. Opa. Nossa, que sensibilidade é essa? Meu Deus. O bicho não tá ligando muito e levar tiro, não. Ou, por conta da distância, o tiro não tá sendo efetivo. Caraca, que sensibilidade terrível no controle. Deixa eu usar no mouse pra ver. Tá, no mouse tá mais fácil. Tá, ele tomou um prejuízo. Aquele ali tá morto. Tem um aqui, ó. O bugado sauro, mané. Tem um bugado sauro ali, véi. Tinha mais um. Eu não sei o quanto de munição eu tenho. Eu tô esbanjando aqui, mano. Nossa, que susto, véi. Pior que é uma sensação meio complicada. Que a grama é alta, né? A vegetação aqui. Capotei o dinossauro, mano. Hum, eu tô indo pra uma posição perigosa aqui pra mim, hein. Pra onde ele foi? Pra cá. Tá bugado sauro. Aí é bom. Cara, que sensibilidade horrorosa no controle, véi. Tá, matei o bugado sauro. Ih, fiquei sem munição, mané. Pra outra arma. Ferrou. Tá, vou seguir pra cá. Eu matei quanto? Uns quatro? O cara corre meio engraçado, mano. Tá, tô sem munição pro rifle, véi. Tá, cheguei a algum local aqui. Podia ter uma muniçãozinha aqui, hein. Tem não. Tem uns camarada lá. Ih, rapaz. Ferrou. Ferrou. Tem três caras lá, ó. Meio doidão. Mas tem. Opa, já me viram. Eu não consigo atirar de longe porque eu tô sem o rifle. Eu vou ter que esperar eles chegarem perto. Legal que eles tomam uns tiros e eles vão embora. Olha, assim que fala. Melhor... Melhor não arriscar, não. Até que eles não são de todo burro, não. Até que eles... Dão uma esquivadinha, pá. São meio burro. São meio burro. Mas não são de todo burro. É porque, por isso que, às vezes, desenvolvedores indie, eles têm que ter cuidado quando eles botam inteligência artificial em humanos. Porque é muito mais difícil você botar inteligência artificial em um humano do que em uma criatura ou um bicho ou alguma coisa assim. Deitei. Deitei o camarada. Vamos pegar aqui a munição. Tô precisado. Será que eles andam sempre de três em três, mano? É que eu tenho que esperar meu scanner voltar pra eu achar essa munição aqui que... Ah, tá aqui. Será que eles andam de três em três? Opa! Andam, não. Será que eu consigo passar correndo pra lá? Corre, filho! Tá vindo da direita, Chido. Tá, tá vindo daqui. Opa! Peguei. Não sei nem o que que é, mas peguei. Sai, meu querido! Tá, tá vindo dessas bandas aqui, ó. Será que é de cima? Ah, é de cima! Tá. Outra coisa, ele não corre. Tipo assim, se você tiver... Ué, peraí. Ué, peraí. Ih, pegou... Peguei um refri. O que que ele faz? Estamina. Cara, o cara da frente morreu... Morreu de friendly fire. Você viu? O cara de trás matou ele, na real. Que louco, mané. Mais um refrizão aqui. Olha os caras só na latinha de refri, mané. Refri. Opa, tem bastante coisa aqui. Tá, peguei uns painkillers. Pou, peguei dez, mané. É, porque um só não adianta nada, na verdade, né. Opa, tem gente aqui dentro. Cheguei a uma instalação aqui, ó. Cheguei a uma instalação aqui. Suspeita, hein. Isso aqui é item? É item, mano. É meio estranho ver os itens desse jogo. Será que essa porta abre? Abre. Opa, opa. Pô, valeu, porta. Pode ter mais. Tem muita coisa ali pra frente. Munição. Boa, tá vindo bastante munição. Só que me parece que, ó, pelo estilo até agora, me dá a sensação de que vai ter bastante combate armado. Interessante que esse jogo, pelo que eu vi, ele tinha previsão de lançamento pra setembro agora. Mas, assim, em vista a quantidade de bugs e de melhorias que o jogo exige, eu acho que ele vai precisar de um bom tempo pra ser polido. O combate é meio duro. O que é isso? Tem um barulho vindo daqui de trás. Linha de produção. Linha de produção. Linha de produção de quê, mano? Será que é dos dinos? Ih, caraca. Tem uma linha de produção mesmo rolando ali, velho. Nossa, aqui tá cheio, hein? Aqui tá cheio. Tem um cara ali, tem outro ali do outro lado. O que é isso que eu tô pegando, mano? Ah, munição de nove milímetros. Acho que eles vão vir direto pra cá, hein? Tira a série que eles... Eita, pipi no pipininho. Tá, tem vezes que realmente eles são muito, muito burros. Tem vezes que eles são extremamente burros. Mas burro mesmo. Caraca, a munição cai longe demais. Caraca, tem uma linha de produção aqui, mano. Bom, mas não é uma linha de produção de dinossauros, não. É uma linha de produção de alguma outra coisa. É uma linha de produção de alguma outra coisa. Nossa, esse... Caraca, esse overload, mano. Ih, rapaz. Cheguei no cérebro de alguma coisa aqui, ó. Cheguei no cérebro de alguma coisa aqui, ó. Munição aqui no chão. Beleza. Até o jogo tá me despertando curiosidade, assim, pra... Pra saber mais, pra explorar mais e tal. Opa, pera aí. Ah, aqui são ovos, hein? Aqui são ovos, mano, ó. É isso mesmo, véi. Aquilo ali, da parte de produção, era alguma outra coisa. Mas ali são ovos, com certeza. Pô, valeu, porta. Brigadaço, mano. Valeu de porra. Valeu, porta. Tamo junto. Tá, os caras não tão muito ligando pra minha presença aqui, não. Pra falar a verdade. Abre aí, meu querido. Vai ficar aí me olhando? Tá. Caraca, mano. Que bagulho esdrúxulo. Tá, eu cheguei até um PC aqui. Munição. Queria mais dinossauros, mano. Mais dinossauros, véi. B5. Aqui eu já vi no B5? Já, já vi no B5. Tô até deixando alguns itens pra trás, porque eu tô meio lotadão de itens. Aqui em cima eu já vim? Já, né? Aqui eu não vim. Aqui é uma espécie de depósito. Tá, aqui tem uma espécie de depósito. Ih, caramba! Tem um dinossauro morto aqui dentro, véi. Então eles meio que perderam o controle da parada aqui, né? Tipo, eu acho que pode ser a partir daqui que deu o problema. Tá, aqui eu já vim. Aqui eu não vim. Ó, o detector de metade detectou minha arma. Beleza. Opa. Queria muito se tivesse um jeito mais rápido de usar esse sangue. Deve ter, cara. Eita, ó. Lai. Eita, menininho. Pega. D2. Parece que a força dessa porta está fora. A energia dessa porta está desativada. Eita, que é isso? Ué? Caraca, mané. Mensagem de erro do Windows. Cara, esse reload está maravilhoso, hein? E aqui os ovos rachados? Eita, caraca, mané. São os embriões isso aqui? Cara, isso aqui me lembra Resident Evil, hein? Isso aqui me lembra muito Resident Evil, velho. Opa. Olha, é tipo uma incubadora isso aqui, mano. Isso aqui é real, tipo uma incubadora. Tá. Galera, é o seguinte. Eu acho que deu pra gente ver qual que é a ideia do jogo. Interessante. Eu acho que eles precisam melhorar muito em muitos aspectos. Mas a ideia do jogo é legal. Eu, sinceramente, eu queria muito ver um AAA, né? Um jogo feito por uma empresa grande de dinossauro, de mundo aberto, com uma temática similar ao que a gente vê. Como eu falei, um Jurassic Park e talvez um Dino Crisis. Porque, cara, é uma temática que faz falta. Hoje em dia, antigamente, tinham muitas opções. Hoje em dia tem algumas, né? Até o próprio Extinction, que eu trouxe há pouco tempo atrás. Mas também era um jogo super de ação, assim. Mas é, mais um que tá vindo aí. Espero que eles deem uma boa melhorada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like. E até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho